Chegou aqui a Imunocam V8 para vacinar os filhotes amanhã, 43 dias. Imunocam V8 produzida pela BioVeta, República Tcheca. Sinomose, hepatite, laringotraqueite, parvovirose, parainvoença, lectospirose. Pensa numa vacina boa, importada, de qualidade. Todas as especificações aqui. Muito boa essa vacina. Aqui a gente aplica a Pup com 30 dias. A Pup também da Imunocam Pup. E com 43 dias a 45 dias a Imunocam V8. Agora vamos armazenar ela ali a 3 graus Celsius. Só tirei um pouquinho para mostrar para vocês aqui. Apesar que aqui no nosso canil, no canil Ferozes e Furiosos, a imunização dos nossos cães já começa quando a mãe entra no cio. A cachorra entrou no cio e já dá a vacina reforço nela, para que venha trazer os filhotes bem reforçados. Vamos colocá-la aqui, 3 graus Celsius. Canil Ferozes e Furiosos produzindo cães de qualidade. Acelino Ferozes e comartezas. Ferozes e comartezas. O